Senhoras e senhores, boa noite! Bem-vindos ao Stand-Up Comedy, o que não ser quando crescer. E para iniciar a noite de hoje, chamamos da cidade de Lins, Ebismael Alves! Boa noite! Boa noite, Arasatuba! É um prazer estar com vocês aqui. Eu ia entrar, na verdade, assim, mas eu tentei ensaiar um monte de vezes lá. Ladies and gentlemen, welcome! O que não ser quando crescer, mas foi uma bosta, mas valeu. Então, galera, estou muito feliz de estar aqui de novo. Outra vez, primeiramente, novamente. Três vezes que eu já vim para a Asatuba, já posso pedir música no Fantástica, né? Ó, alguém deu risada aí, legal. E só para eu me saber, quem já foi no show de Stand-Up alguma vez? Pode acender a luz da plateia, só para eu me ver. Ó, legal. Quem nunca foi no show de Stand-Up? Legal. Quem nem sabe o que está acontecendo aqui, levanta a mão. Legal também. E o Stand-Up, bem, nada mais é do que você dar risada e tal. E, assim, tem umas regrinhas básicas no Stand-Up que você nunca, em posse algum, você deixa o coleguinha dar risada sozinho. Porque é muito constrangedor, né? E palmas também. Porque, ó, vou dar um exemplo. Tem uma galerinha aqui, ó. Tem uma antena verde aqui, ó. Pode acender de novo aqui. Tem uma antena verde aqui, ó. Ficam vendo como que é o cara sozinho puxar a palma e ninguém acompanhar. É... Vai, lanterna verde! Viu que bosta? Agora todo mundo, vai! Aê! E quase que não deu tempo de eu chegar aqui, velho. Porque eu vim para essa tuba. Eu sou de Lins. Muitos não sabem que eu sou de Lins, né? E eu sou de Lins e lá não tem shopping. Agora vou criticar que lá não tem shopping. Porque a última vez que eu vi o show aqui, eu critiquei o McDonald's. Eu falei que Lins não tem McDonald's, pá. Quem veio aqui, ó. Olha, teve uns ali que já... Lembra, né? E, por incrível que parece, estão fazendo McDonald's e a Lins. Palmas para a Lins. Aê, McDonald's. Agora vamos ver se vai vir shopping para a Lins, né? Vamos ver. Então, o stand-up é isso. Se o coleguinha deu risada, acompanha ele. Não deixa ele sozinho, não. Não deixa ele no vácuo. Olha lá. Você viu? Ajuda ela. Como é que é o seu nome? Tamires. Tamires. Dá risada sozinha, Tamires. A besta tá. Agora todo mundo. Dá risada. Olha que coisa mais bonita, gente. Esse é o stand-up. Então, quase que não deu tempo de eu chegar aqui. Em Aracatuba. Não, em Aracatuba não. Aqui no show, né? Porque eu fui lá, fui visitar o shopping. Como Lins não tem shopping, tem um shopping popular. Que é onde vai só pobre, né? Eu, no caso. Eu cheguei lá, tava fazendo aquelas comprinhas. E quando saí, que foi ligar o carro, como pobre, fui ligar, a bateria tinha riado. Aí eu fui tentar dar tranco no carro. E, por incrível que pareça, segurança chamou no rádio. Os caras vieram atrás de mim achando que eu tava roubando um carro lá no shopping, velho. Vocês acreditam? Aí eu deixei o meu, roubei o outro e vim, né? Não, brincadeira. Eu chamei um Uber, né? Chamaram um Uber lá e eu vim. E eu demorei mais ainda porque o Uber me levou, fez uma rota. Falou, eu vou levar você pelas rotas que é mais tranquilo. Aí ele levou lá na Monsanta. Falei, Monsanta? Deve ser legal, né? Ele falou que o guardinha que fica lá, ele fica com uma ponto 40. Eu falei, quem será que é? Aí eu cheguei lá, ô, guardinha, tô caçando aqui o hotel lá, o hotel não, né? O teatro, o Paulo disse. Falei, irmão, é o seguinte, ó, você desce desse carro aí. Falei, não, não é meu não, irmão, eu tô de Uber. Aí o cara não fica tranquilo que o cara é parceiro meu. Não vai roubar você, não, só que é o seu celular. Falei, meu celular? O que será, velho? Aí o cara pegou meu celular e foi embora. Eu fiquei lá. Aí o que aconteceu? Eu vim de bicicleta, velho, pra cá. É verdade. Vim de bicicleta. Tá até estacionado ali na frente uma bicicleta que tá escrita lá. Eu botei até o nome do Degueda pra o pessoal saber que é dele. Me ia levar embora, tá, depois. E aí eu vim nesse estilo aqui. Na verdade eu ia entrar aqui de... Eu trouxe dinheiro pra vocês. Só pra eu em homenagem, porque o carinha lá depois me devolveu o dinheiro. Aqui, ó. Eu ia entrar de Silvio Santo. Era tudo... Ó, é dinheiro, viu? Quem quer dinheiro? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, rapidão. Quem quer dinheiro? O... O vado... Como é que é mesmo? Como é que... Quem sabe imitar o Silvio Santo aqui? Eu dou cem reais, você sabe? Você sabe, vem cá. Então vem cá. Você parece o Pablo Vittar. É o quê? Ai, papai. Você sabe. Eu te dou cem reais, vem cá. Você sabe, rapidão. Mas olha só, velho. Mas vem pra cá você, bispa, é isso? Mas olha só, você faz stand-up, é isso? Agora, ele imita melhor do que eu. Porque ele me ensinou, na verdade. Ai, ai, ai. Eu tô pegando o jeito, mais ou menos. Ai, palmas pra eles, palmas pra eles. Então, na verdade, eu vim de terno, pá. Eu vim pra vir todo bonitinho. Ai, o combinado era eu entrar de Silvio Santo. Olha só, mas... O último lado aqui, né? Sentar por último pé, não sei o quê. Ai, acabou não dando certo. Porque eu botei o terno. Porque pobre, quando põe terno, só tem duas vezes que o pobre põe terno na vida, né? Ou é quando casa, ou quando morre. E os dois, os dois em doação ficam presos o resto da vida, né? Não tem por onde correr. E, galera, é só isso mesmo. Então, só pra vocês saberem. Vamos ver se vai ser decorado. Não dá risada. Deixa o coleguinha dar risada sozinho. Se não, fica sem graça. De novo, só rapidão, só passando, vai. Uma piada engraçada. Só ele sozinho, não tem graça. Todo mundo. Aê, beleza? Agora, com vocês, receba... É, no grande especial, que vai ser o especial dele, lógico, né? Top, que eu já vi. Então, receba aqui muitos aplausos. Ele, o maior fenômeno daqui da cidade, era essa duva no stand-up. Com vocês, Maurício Deguera! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti